E a Arena da Amazônia viu a história do futebol feminino ganhar mais um capítulo ontem à noite, desta vez com o Iranduba, o Hulk da Amazônia. Além do público recorde da competição, as meninas estão pela primeira vez na semifinal do Brasileiro. Arena com mais de 15 mil pessoas, recorde de público da história do Brasileiro feminino. Momento para se guardar. E o time amazonense respondeu à altura. Começou o jogo agressivo no ataque e teve várias chances de gol. Com velocidade, o Hulk partiu para cima. E logo aos três minutos, a atacante Dani Helena quase marcou o primeiro gol da partida. Lance levantou a torcida. Aos 20 minutos, Mari viu Mayara entrando em liberdade na área do Flamengo. A camisa 10 do Iranduba ficou cara a cara com a goleira Kaká e abriu o placar. Iranduba 1, Flamengo 0. Minutos depois, o Iranduba ainda mandou uma bola na trave. O time carioca precisava de dois gols para avançar, mas a marcação das amazonenses parou o Flamengo. O problema foi a quantidade de faltas. Em uma delas, o rubro negro lançou uma bola na área e Tânia Maranhão, de cabeça, empatou. Um a um. No segundo tempo, o Flamengo precisava de mais um gol para se classificar. Enquanto o Iranduba tinha a vantagem do empate, aos oito minutos, cada equipe teve um gol anulado por impedimento. E olha, o Iranduba ainda acertou a trave do Flamengo mais uma vez, dessa vez com a volante Jenny. Enquanto o Iranduba se mantinha na defesa, para segurar o resultado, o Flamengo partia para cima em busca do gol da classificação, que ficou com o time amazonense. Maiara, autora do gol do Iranduba, atribuiu a classificação à união da equipe. A responsabilidade do grupo que lutou até o final. E todos estão de parabéns. E agora é trabalhar aqui a semifinal. A gente está aí e vamos lutar também para chegar a uma final, se Deus quiser. Logo após a partida, o técnico Sérgio Duarte reuniu o elenco para, no meio de campo, agradecer em oração. Graças a ele, a gente está numa semifinal inédita de um campeonato brasileiro. Isso é ótimo para o Iranduba, é ótimo para o meu estado, para o Amazonas. É ótimo para a Praça 14, que veio em peso, apoiar não só a minha, mas as meninas do Iranduba. É ótimo para Manaus, para o torcedor amazonense. É ótimo para todos nós. Valeu, obrigado. O único time fora de São Paulo, entre os quatro semifinalistas, o Hulk da Amazônia, agora enfrenta as meninas do Santos, conhecidas como as Sereias da Vila. E olha, se depender da força e da garra das amazonenses, e com o apoio da torcida, é claro, o Iranduba vai marcar o nome na história do futebol feminino. Todo mundo torcendo aí para o Hulk, dá muita pé aí nessas sereias, né? Olha, hoje na nossa última reportagem dessa viagem, por enquanto, pelo interior da Amazônia, do nosso estado, vamos a Japurá. Cidade que também recebeu o sinal do SBT Amazonas. É um município pequeno, com só 5 mil habitantes, segundo o IBGE. Lá, a TV Tempo está pelo Canal 7. Uma cidade simples e aconchegante. A igreja de Nossa Senhora Aparecida protege Japurá, distante 744 quilômetros de Manaus. Praças, porto, quadras, ar. E aqui, criançada brincando de bola, é tradição. A TV Tempo aqui em Japurá é exibida pelo Canal 7, onde 5 mil telespectadores podem acompanhar a nossa programação ainda mais de perto. Um trabalho e esforço técnico para a veiculação do SBT Amazonas. A gente está aqui para colocar todos os sinais, todas as nossas repetidoras do interior para funcionar. O intuito dessa viagem foi sair e colocar as repetidoras para funcionar, para agregar a nossa grade de transmissoras e repetidores que a gente já tem. E o que vai ser notícia na cidade? O Festival Folclórico de Japurá. Nós temos o Festival Folclórico, que é uma coisa muito importante do nosso município. A gente vê que está se desenvolvendo cada vez mais, com a presença dos Mubais, Gitinho e Viramundo. É uma coisa que vem crescendo muito nos últimos tempos. Estamos recebendo muitos visitantes, inclusive das cidades mais próximas, Maranta, Fé, Alvarãs, cidades que estão mais próximas, sempre vêm nos visitar. E está conhecido já também, ficando no território do estado. Ficar por dentro dos assuntos do Brasil, do mundo com certeza também. E da nossa cidade também, do interior. É muito importante isso. A cidade banhada pelo rio Japurá é um dos municípios que já fazem parte do SBT Amazonas. Bem-vindo a Japurá. O Jornal em Tempo retorna amanhã, 18h15. Boa noite para você. Boa noite para você.